Acesso VIP, oferecimento, farmácia artesanal, compromisso com o seu bem-estar, sabor Minas, sabor e qualidade para a sua família, IG Conceito, infinitas possibilidades em piscinas de alto padrão. Buenas tardes, Jardim! Oiê! Cheguei, tudo bem? Ficaram com saudades? Sim! E aí 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 E também canta com o Julão, palpite bom, hein? Opa, agora o negócio começou, vem cá ficar mal, hein? A Simária, será? 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 É cantora também, remédio. É cantora, mas não tá cantando, né? Vocês deram aqui os três segundos, tipo assim, canta, canta, canta. Não, canta, mas é assim. Mas é que ela não tá cantando, ela tá com toda a sua carreira, né? É, internacional ela não tá com esse sucesso todo, não tá? Agora, a Jul... Não, a imagem não é hoje. Não, não tá não. Opa, a Lelê, a Lá. Opa, a Lelê. Agora, a Juliette, Simone, acha que a Juliette, a Juliette está internacional. Ela tá com relações internacionais. Eu vou te falar que tá parecida ali, tá parecida. Lembra. A Juliette tá curtindo todas. Na Croácia, acho que é. Ela tava cantando na Croácia, na Grécia, ela fez vários shows. Não, no lugar tá parecendo as línguas diferentes. Todos os lugares. Muitas línguas. Olha a polêmica. Vamos seguir o fluxo aqui, gente. Ele fica atrapalhando a gente. Não, você tá jogando... Calma, depois eu te explico. Bom, vamos lá, porque... Vamos lá. Teve um influenciador aqui de Uberlândia com um casamento chiquérrimo em São Paulo, o Jadir. E olha só, pessoal, foram duas festas de três, tá? Comecei. Ah, explica. Teve o casamento no civil, o casamento na igreja e agora, no mês que vem, tem a super festa do casamento aí da influenciadora digital Bianca Camargo. Ela é de Uberlândia e hoje mora em São Paulo. Tem mais de 430 mil seguidores nas redes sociais. Trabalha com o segmento de makes, beauty, e tá bombando na internet. Ela se casou com o executivo Marcelo Cruz e ela compartilhou aí detalhes de como que foi o dia, né, da cerimônia, os cuidados que ela teve aí pra poder ficar com o rosto perfeito, maquiado, look. Ela mesma fez, né? Ela mesma fez, isso. E ela compartilhou esses registros nas redes sociais da cerimônia, das duas primeiras cerimônias, porque no mês que vem, no finalzinho de julho, tem a big festa pra 500 convidados. E você sabe se vai ser aqui ou lá? Não posso contar ainda. Não, não deixa a cultura assim não, já disse. É porque, na verdade, a família do noivo é do interior de São Paulo, entendeu? Então, eles estão ajustando aí pra poder entender. Fica bom pra todo mundo. Pros dois lados, né? Pras duas famílias comparecerem. A família da Bianca é daqui de Uberlândia, ela morou por muito tempo aqui e começou o trabalho dela como influenciadora aqui na cidade. Só que aí, ela acabou precisando se mudar pra São Paulo, justamente por conta dos compromissos profissionais, né? Os eventos que ela tinha, que ela participava muito. E a gente deseja felicidades. Olha que lindas as fotos. Lindas mesmo. E arrasou nas redes sociais, muita gente desejando felicidades aí pra Bianca e pro executivo Marcelo Cruz. Eu gosto de acompanhar esses bastidores assim, ó, o dia a dia, igual ela levantou, tomou café, preparou o café, se arrumou e colocou tudo nas redes sociais pra nós seguidores acompanhados. É verdade. Eu gosto de ver você também, Judi. Eu acho legal também. Um pouquinho mais de glamour às vezes, né? Não, é, tá certo que eu vou fazer decoração, outra casa. Outra pijama. Fijama. Fijama. Fijama, né? Fijama, né? Mas ela fez jus ao trabalho dela, né? Ela ensinando as seguidoras a se maquiarem, mostrando que é possível, né? Ah, esse foi o que você viu? Esse foi um dos looks usados em uma das cerimônias. Nossa, que escândalo. Bonito, não é? E o sapato vermelho ali que deu um ponto de cor limpa. Isso mesmo. Se não me engano, esse foi o look do cartório, tá? E o sapato vermelho ali que deu um ponto de cor limpa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Da Tássia Naves com o engenheiro agrônomo Arthur Atchiei. Sabe o que é o legal? Que a Tássia está curtindo muito esse momento maternidade e compartilhando muita coisa nas redes sociais porque acaba que, querendo ou não, ela atinge um novo público, né? São as mamães de primeira viagem, as pessoas também que são apaixonadas por esse segmento. E teve aniversariante que comemorou o aniversário fora do país. É verdade? Socialite uberlandense. Gente, eu acho isso muito chique. Com certeza. Estamos falando dela, Indiara Braga Daudi, uma grande amiga que celebrou os tão sonhados 50 anos de vida. Uma viagem com casais de amigos para Buenos Aires, na Argentina. Que chique, né, gente? Chique, não é? A gente escolhe o restaurante. A gente escolhe o restaurante, a gente vai comemorar o nosso aniversário. Ela escolhe o país. E ela gosta de viajar, principalmente com os amigos, tá bom? Não é a primeira vez que a Indiara viaja no aniversário dela. O último aniversário de 49 anos, ela foi para Campos do Jordão também nessa época. Então, imaginam, né? A cidade está lotada, repleta de comida boa, gastronomia, vinhos. E agora ela decidiu ir com os amigos para a Argentina, a Indiara, com o marido dela, o doutor Gustavo Daudi, juntos com mais alguns amigos. Eles curtiram um pouquinho de Buenos Aires, na Argentina. E comemoraram 50 anos de vida de uma das socialites mais incríveis da nossa cidade. Ai, gente, errada não tá, né? Tá certo isso. Tem que ir com os amigos, tem que levar alegria de comemorar o aniversário, né? Tá certinho. E a viagem, eu acho que é uma escolha muito boa, viu? Para comemorar o aniversário também. E os registros nas redes sociais, todo mundo comentando, né? Ela fez questão de mandar algumas fotos aqui para o Acesso VIP. Olha só que lindo, né? Ela mandou, inclusive, algumas fotos aqui. Para nós compartilharmos com os nossos telespectadores. Olha que lindo o look. Muito. Não brinque em serviço, né? Indiara Braga, quem conhece ela sabe, viu, gente? Ela gosta de uma festa, recebe muito bem, tá bom? E é uma grande amiga que eu amo muito. E tô aqui aproveitando a oportunidade para poder desejar parabéns mais uma vez para você, viu, Indi? Um beijo. Ela tá ligadinha no programa, tá? Tá acompanhando. Feliz aniversário. Happy birthday. De 51 anos. Vamos ver onde que ela vai. Vamos, esperamos o próximo ano. Olha, eu fui convidado para ir nessa viagem, mas infelizmente eu não convidava. Sabe por quê? Eu não estava aqui no Acesso VIP. Não acredito, um cadastro de lá. Você é louco, manda um vídeo. Da próxima eu vou, da próxima eu vou. Já prometi para a Indiara que da próxima viagem estarei com ela, viu? Veja, a promessa é de ver, a gente vai querer. Aí você leva a equipe e a gente faz de lá. Fechado, combinado. Eu hablo um espanhol que é uma beleza. Você é louco, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco.